A vitória chegou, a vitória chegou, hoje eu sou um vencedor, a vitória chegou, a vitória chegou, hoje eu sou um vencedor, o meu nome é Cacará e Deus abençoou, aceita que dois meninos que a vitória chegou, a vitória chegou, hoje eu sou um vencedor, a vitória chegou, a vitória chegou, hoje eu sou um vencedor, eu sou a pessoa que você dizia que tinha perdido, que tava acabado, você me julgava e pros outros dizia é fim de carreira, esse aí tá parado, mas eu não desisto, eu tenho Deus comigo ele é meu santo, anjo protetor, é coisas da vida, eu caio e me levanto fique quieto no seu canto e veja aí quem eu sou, a vitória chegou, a vitória chegou hoje eu sou um vencedor, a vitória chegou, a vitória chegou hoje eu sou um vencedor, a vitória chegou, a vitória chegou hoje eu sou um vencedor, a vitória chegou, a vitória chegou hoje eu sou um vencedor não adianta se meter comigo não, sou campeão difícil de derrotar você dizia que eu estava perdendo, aceita que dois menos eu acabei de ganhar não adianta se meter comigo não, sou campeão difícil de derrotar você dizia que eu estava perdendo, aceita que dois menos eu acabei de ganhar a vitória chegou hoje eu sou um vencedor, a vitória chegou, a vitória chegou hoje eu sou um vencedor, a vitória chegou, a vitória chegou hoje eu sou um vencedor, a vitória chegou, a vitória chegou hoje eu sou um vencedor aceita que dois menos A vitória chegou papai A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor Sabe a pessoa que você dizia Que tava perdido, que tava acabado Você me julgava e pros outros dizia É fim de carreira, esse aí tá parado Mas eu não desisto, eu tenho Deus comigo Ele é meu santo anjo protetor É coisas da vida, eu caio e me levanto Fique quieto no seu canto e veja aí quem eu sou A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor Não adianta se meter comigo não Sou campeão difícil de derrotar Você dizia que eu estava perdendo Aceita que nós menos eu acabei de ganhar Não adianta se meter comigo não Sou campeão difícil de derrotar Você dizia que eu estava perdendo Aceita que nós menos eu acabei de ganhar A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor Eita menino É mais uma pra estourar no Brasil Acertei de novo A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor O meu nome é Cacará E Deus abençoou Aceita que nós menos que a vitória chegou Ai, nega É mais uma composição do vaqueiro Cacará É vilões ou forró A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor Eu sou a pessoa que você dizia Que tinha perdido, que estava acabado Você me julgava e pros outros dizia É fim de carreira, esse aí tá parado Mas eu não desisto, eu tenho Deus comigo Ele é meu santo, anjo protetor É coisas da vida, eu caio e me levanto Fique quieto no seu lado e veja aí quem eu sou A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor, a vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor, a vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor Não adianta se meter comigo não, sou campeão difícil de derrotar Você dizia que eu estava perdendo, aceita que dois menos eu acabei de ganhar Não adianta se meter comigo não, sou campeão difícil de derrotar Você dizia que eu estava perdendo, aceita que dois menos eu acabei de ganhar A vitória chegou Hoje eu sou um vencedor, a vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor, a vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor, a vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor Aceita que dois menos, a vitória chegou papai A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor, a vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor Sabe a pessoa que você dizia Que estava perdido, que estava acabado Você me julgava e pros outros dizia É fim de carreira, esse aí tá parado Mas eu não desisto, eu tenho Deus comido Ele é meu santo anjo protetor É coisas da vida, eu caio e me levanto Fique quieto no seu canto e veja aí quem eu sou A vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor, a vitória chegou, a vitória chegou Hoje eu sou um vencedor Não adianta se meter comigo não Sou campeão, difícil de derrotar Você dizia que eu estava perdendo Aceita que dois menos, eu acabei de ganhar Não adianta se meter comigo não Sou campeão, difícil de derrotar